E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, eu quero primeiramente me desculpar com vocês de não ter feito mais vídeos essa semana, eu consegui fazer... o Ricardinho conseguiu fazer um e eu tô fazendo esse pra vocês Então assim, primeiro, desculpa aí por não ter mais vídeos Segundo, a camisa aqui, apoio aos caminhoneiros, a greve Pessoal, eu sei que tá difícil as coisas, mas como eu falei essa semana sobre o... semana passada, na verdade, sobre os impostos altíssimos e realmente não tem outra forma de mudança a não ser por esse lado Então assim, essa é a minha opinião e meu apoio aí aos caminhoneiros Parabéns a todos pelo belo papel que vem fazendo pelo Brasil Mas enfim, esse canal é sobre bicicleta e eu quero dar minhas opiniões sobre o novo XTR Vários canais lançaram, falaram sobre o novo XTR Porém, eu quero dar a minha opinião sobre esse grupo O que muita gente fez foi simplesmente jogar várias informações e não falaram sobre realmente as informações ou quais foram as impressões do grupo Enfim, roda a vinheta Então pessoal, a primeira questão que mudou no grupo XTR novo foi as 12 velocidades Muita gente me perguntou, Herbert, por que não lançaram 13? Por que não lançaram mais que 12? Já que a SRAM tinha os 12 velocidades Pessoal, o mercado em si, a Shimano, como qualquer outra empresa eles exploram o máximo possível do mercado Como assim, Herbert, exploram o máximo? Eles não vão lançar algo de 13 velocidades e tem muita lenha pra queimar no 12 velocidades Então o que que acontece? Eles lançaram diferente da SRAM A SRAM ela tem um 12 velocidades Detalhe, é coroa única Então o SRAM Eagle ele é coroa única Ele não tem versão dupla coroa E ele só tem uma versão de cassete Que é o 1050 A Shimano ela lançou o cassete traseiro em duas versões 1051 e 1045 A primeira versão 1051 é pra coroa única E a segunda versão 1045 é compatível Tanto com coroa única quanto com coroa dupla Eu tava vendo uma entrevista do Henrique Avancini No canal MTB90 Pra quem não conhece, dá uma entrada lá MTB90 é bem legal o canal dos Pias E ele falando sobre o uso a nível profissional A nível World Cup, enfim No Eagle, pra quem não tá ciente A equipe Canon dele usava SRAM E recentemente ela passou a usar Shimano E eles questionaram justamente isso do Avancini Que eles geralmente rodam com coroas 38 36 ou 38 Que são umas coroas assim Bem grandes pelo que a gente tá acostumado a usar E a pergunta deles pro Avancini foi isso Avancini, você saiu do SRAM Que tinha uma versão 1050 Pro Shimano, que é uma versão O maior é o 1146 Isso naquela época E o Henrique Avancini falou A seguinte questão que eu achei bem interessante Que nós amadores não sabemos desse ponto Que é, no profissional, no caso do SRAM Eagle Eles bloqueavam o 50 O COG50, eles bloqueavam, lacravam Pra conseguir reduzir a tensão B do câmbio A tensão B, deixar o câmbio mais próximo Ou seja, pra quem não sabe Existe um parafusinho no câmbio traseiro Que a hora que você aperta a roldana Existem duas roldanas Essa roldana vai mais pra trás Isso faz com que dê mais espaço Entre a roldana e o eixo do cubo Fazendo com que suba em pinhões maiores E o que que acontecia no Eagle? Eles tiravam essa tensão Diminuíam essa tensão E lacravam os 50 Pra conseguir fazer uma troca melhor de marcha Uma troca mais rápida Então o Avancini falou a esse ponto Que eles não usavam os 50 no World Cup Então assim Eu creio que na Shimano Ele ficou muito mais sequencial Com essa versão 1045 Pra no caso deles Então pra eles ficou muito melhor E pra nós amadores Eu achei também muito interessante Devido a relação de coroas duplas Porque no nosso caso No Brasil Como a gente roda muito estradão Não é trecho de trilha fechada O nosso pedal maior É estradão A coroa única Por mais que o COG seja 10 Acabava faltando Principalmente pra quem Tá começando no pedal Claro a gente tá falando De um grupo de STR Mas enfim Acabava faltando Essa coroa dupla Porque Infelizmente Ou felizmente E isso vai de pessoa pra pessoa A coroa dupla Não é substituída Pela coroa single Porque realmente A coroa dupla Ela tem muito mais Abrangência Na relação Como um todo Então ela tem marchas Mais pesadas Marchas mais leves E isso faz com que Ela fique com a relação Mais abrangente Claro Dependendo do nível Do ciclista Ele consegue colocar E tocar uma coroa single Sem Com tranquilidade O outro detalhe Bem interessante Pessoal Que eu achei Foi o freehub Do cubo Pra vocês entenderem Quanto mais Atrito Tem Maior é a dificuldade Do movimento Ou seja Uma lixa E um sabonete O sabonete Ele tem pouco atrito Ele desliza melhor Enquanto a lixa Ela tem mais atrito Ela não desliza Quando você pega Um cubo traseiro Ele tem Os cliques Né São Várias Aletas Que tem uma molinha Embaixo Que trabalham Nos dentes Como tá na imagem Aí É E Já há algum tempo Existe um sistema Que ele libera Esses cliques Ele abaixa É Quem lançou Isso aqui no Brasil Foi a Vezan Com a roda Vezan Everest A CSS Se eu não me engano Que ela é um sistema Assim A hora que você Para de pedalar Ela tira Ela deslinca Essas Essas aletas Fazendo com que a roda Gire muito mais leve Né É como se fosse Duas rodas dianteiras Porque a roda traseira Ela se torna mais pesada De girar Devido a essas aletas Que estão sempre Em Atrito Com o cubo Isso faz com que A bike Deslanche menos É No mercado onde Uma Um rolamento de cerâmica Faz diferença Aquelas aletas Sempre segurando O cubo É algo Que já está Ultrapassado Vamos dizer assim Então a Shimano Ela lançou Esse novo sistema No Free Hub novo Que é o Silence Que ele é Ele é praticamente Isso que a Vezan Já tinha E várias outras marcas Já tinha De rodas Que é Deslincar O sistema De encaixes Do cubo A partir do momento Que você para De pedalar Esse sistema Se afasta E acaba Deixando a roda Girar mais fácil Né Então isso foi algo Que a Shimano Agora adotou Muito interessante Muito legal Né E conforme vai passando Os anos Vai vindo para a linha Mais básica Para a linha de rodas Mais básicas Da Shimano E acaba se tornando Um pouco mais acessível A todos nós Assim como eu expliquei No vídeo anterior Sempre a Shimano Trabalha dessa forma Ela lança um grupo No top E com o passar do tempo Ela acaba jogando As tecnologias Para baixo O freehub Ou seja O encaixe Do cassete No cubo Ele ficou diferente Então não tem como Tipo um cubo Novo Do XTR Você não consegue Colocar um Cassete XT Nele E Ou ao contrário Ou vice-versa Um cassete novo XTR Colocar no antigo Porque o Encaixe do cassete É diferente Então isso vale Ressaltar esse detalhe Também E algo que eu achei Bem interessante Pessoal Foi a alavanca Dianteira Do câmbio dianteiro Algo que a Isran lançou No grupo eletrônico Dela Uma facilidade Que é Se você aperta Os dois STIs De uma vez Ele troca O câmbio dianteiro Ou seja Ou sobe Ou desce Se ele está Em cima Ele desce Se ele está Embaixo Sobe Você trocando As duas De uma vez No caso Da Shimano No novo XTR Ela fez algo Que eu achei Bem interessante Que eu Acho que É algo Que ela Pode ser Que ela lance Também na linha Hold Que é um botão Só no câmbio Dianteiro Tanto para você Subir Quanto para você Descer Então se ele está Na coroa pequena Você aperta o botão Ele vai para grande Se ele está Na grande Você aperta o botão Ele volta para pequena Então isso ficou Algo bem interessante Que eu acho Que vai ser Um dos detalhes Bem legais E inovadores Que a Shimano lançou Enfim pessoal Teve várias alterações No novo grupo Bastante novidades Essas Esses pontos Foram os pontos Que eu achei Mais interessante Se você quiser Ver melhor O novo grupo XTR Entra no Para quem pedala No Ride Revista Ride Bike No MTB90 Também teve o lançamento Ao vivo Lá na Shimano Então assim Daí vai ter Todas as informações Completas de tudo Mas esses Foram os três pontos Ou os pontos Chaves Que eu achei Mais interessante No lançamento Desse grupo Então pessoal Muito obrigado Pela audiência Por assistir o nosso vídeo Valeu Falou Até mais Fui Tchau